Olá, tudo bem? Como posso te ajudar? Olha, eu tô em busca de um ar-condicionado, mas mesmo tendo pesquisado muito online, cheguei aqui e fiquei mais confuso ainda. Fica tranquilo, a maioria das pessoas ficam confusas quando veem todas essas opções. É super normal. Mas vamos lá, onde é que você pretende instalar o aparelho? Ah, eu quero climatizar o meu quarto. Ah, sempre bom, né? O sono fica ainda melhor. E por acaso você já tem algum profissional pra fazer a instalação? Já sim. Tem uma pessoa que sempre faz um serviço lá em casa e acredito que ele também instale o ar-condicionado. Olha, pra gente, a instalação dos aparelhos é um assunto bem sério. Antes de você fechar com ele, posso apresentar esse novo serviço que a Mideia tem? Claro, por favor. Interessante. E esse serviço é apenas pra instalação do ar-condicionado? Não, tem muito mais. O novo serviço também oferece a instalação de lavadores e secadoras, lava-louças, refrigeradores, fornos, fogões, coifas… Além da instalação e manutenção de condicionadores de ar split, highwall e de janela. Uau! E como eu faço pra adquirir? Existem três maneiras diferentes. Diretamente pelo site www.blueservicebrasil.com.br, através da central de atendimento ou, se preferir, comprando aqui com a gente. Após a confirmação da compra em qualquer um desses canais, você receberá um PIN e uma senha pra fazer o agendamento do seu serviço. E pra agendar, é só eu entrar em contato com a central de atendimento também? Você pode agendar seu serviço de instalação e limpeza através do call center, chat online e WhatsApp. Basta ficar atento aos horários de atendimento. E aí, gostei. Então eu vou comprar o ar-condicionado e adicionar o SIM na minha compra. É isso mesmo. Isso sem contar que todos os procedimentos serão realizados por profissionais certificados e com as ferramentas adequadas para um serviço perfeito. MIDEA CARRIER